Quem nunca dirigiu embriagado Chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida E se liga, se liga, se der ruim desse doido Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim desse doido Aí cê nem pensa, me grita Faz assim, ó Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Todos que ela senta Essa mina apaixonou Que é dar golpe, hein bandido Logo eu, experiente Tem menos de 2 semanas Ela se ilude com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Fala que é sem sentimento Fala que é sem sentimento Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Aica, liga, ai caralho Aica, liga, ai cá Aica, liga, ai cá Aica, liga, ai caralho Matinho do da razão Diz que o coração gelado E que nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixonou Que é dar golpe, hein bandido Logo eu, experiente Tem menos de 2 semanas Ela se ilude com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Vai, 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 vai Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Calica, ai carai, ai calica, ai calica, ai calica, ai calica A número 1 em apostas online, major esportes Água mineral, serra grande, saúde que choca a pedra Simplifique Home Center Pare pra um PT motos Pra começar, sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Chilas que em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixo escapar Só pra garantir teu passando aqui Até você me agarrar Ah, pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e sai seu clone Cê entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Chilas que em família vai perder a graça se eu não for Chilas que em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixo escapar Só pra garantir teu passando aqui Até você me agarrar Ah, pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e sai seu clone Cê entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Cê entra com o sobrenome Eu vou soltar foguetes e sai seu clone Cê entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Ela que é macendada, então toma safada De dia, de noite, no quarto, na sala Como o fim não gama Nessa safada, ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai! Tamozão, seu Tamozão No meu macete que eu tô com o botão Seu Tamozão, seu Tamozão Gostões, ô porra Com seu Tamozão, seu Tamozão No meu macete que eu tô com o botão Seu Tamozão, seu Tamozão 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 Tamozão, seu Tamozão